Você é doida demais Você é doida demais Eu me remexo muito, eu me remexo muito, remexo muito Eu me remexo muito, eu me remexo muito, remexo muito Eu me remexo muito, remexo muito Ae garotas do mundo todo, o Rei Júlio original ta na área gente Eu adoro todas as garotas que gostam de mexer com o corpo Quando vocês mexerem o corpo, sejam graciosas, negas e sexy Tá legal? Minha gatinha tem um corpo escultural Não precisa maquiagem, tem beleza original Tem um corpo escultural Não precisa maquiagem, tem beleza original Tá com tudo em cima, tá com tudo em cima Vem, vai, no meu pique, navega no oceano como o grande Titanic Eu disse vem, vai, sem xilique, navega no oceano como o grande Titanic Vem, vai, no meu pique, navega no oceano como o grande Titanic Eu disse vem, vai, sem xilique, navega no oceano como o grande Titanic Eu me remexo muito, eu me remexo muito, remexo muito Eu me remexo muito, eu me remexo muito, remexo muito E aí